E aí galera do Mundo dos Vasos, estamos aí mais um vídeo pra vocês Só que dessa vez agora um vídeo meio explicativo Que nós vamos falar sobre a E que a gente faz, monta Pra poder fazer os vasos em cima Então hoje eu trouxe pra você como é que eu faço, que eu aprendi a fazer Como a gente não tem aquela terra saibrosa Ou areia saibrosa que o pessoal fala Que já vem misturado com terra Então eu já fiz meu próprio jeito aqui A gente faz uma dosagem da E com terra vermelha Que fica muito bom E o vaso, você consegue fazer vasos finos principalmente Você consegue fazer, porque é muito difícil fazer os vasos finos Aí tem um vídeo que eu vou pra vocês de um vaso vietnamita Ele é fino Então é uma coisa que fica meio complicado Porque cai, desaba tudo E também aí pra você ter um pouco de substância Ficar mais firme pra poder fazer esse tipo de vaso Mesmo que a gente passe fio, passe tela Tem muitos que colocam pano, colocam cordão Então funciona também Mas com a E é comum Dá pra fazer, mas é muito difícil Na hora que cai você perde o trabalho Não só na E, na E você perde o trabalho não faz não E quando cai quando você tá pondo cimento? Aí você perde é tudo Então dá trabalho tem alguns vasos Por isso que são bem caros esses vasos Mas eu vou mostrar o meu jeito pra vocês Porque eu acho que é fácil E pra quem tá começando também a fazer vasos Pode usar pra fazer os vasos pequenos Esse tipo de Ae Porque não tem muito trabalho Tem muita gente que comenta Eu vejo outros canais Que o pessoal comenta Que não consegue manter o vaso inteiro ali Por que que não consegue? Porque a Ae quando você vai colocando o vaso Ela vai umedecendo Você vai colocando cimento Não vai colocando vaso não Colocando cimento Ela vai umedecendo Então o que acontece A tendência é juntar água na base Aí você vai colocando, colocando, colocando Se você não terminar logo de fazer o design do vaso De ficar tanto molhado Ela começa a cair Formar bolhas de ar dentro do vaso Então o que eu sempre expliquei Tem vídeo meu que eu vou deixar aqui no card Aqui em cima Que mostra que você tem que fazer furos Não fechar a parte de cima do vaso Ou deixar o furo Vai depender do modelador Esse modelador comum de lâmina Que tem um ferro no meio Um tubo no meio Ele já tem esse furo Então já facilita bastante Mas mesmo assim Vaso pequeno não Mas vaso grande Acima de 30 centímetros 20, 30 de diâmetro 25 de diâmetro pra cima E alto Você põe Deixar ele mais na areia Do que colado em qualquer superfície Aí o pessoal fala Pô, mas eu quero a bordinha lisinha Bonitinha e tal Mas se você deixar a bordinha lisinha Tem que tomar cuidado Que vai desmontar Entendeu? Pra dar um bom acabamento Senão você faz uma massa mais firme Entendeu? Massa mais consistente Que daí você não consegue Um bom acabamento Porque você vai ter que colocar Caldo de cimento Puro Que vai dar a mesma Vai molhar, vai molhar E quanto mais demorar pra fazer Mais perigo que tem de cair Tem os meus primeiros vídeos Eu deixo no card também aqui Mostra como faz Nos pequenininhos É rápido Entendeu? Tentam Botar Mostrar da melhor forma possível Ali Mas se vocês tiverem dúvida Não esqueçam Deixa aí no comentário Qualquer dúvida Que eu tento esclarecer E hoje vou dar uma apanhada Aqui da aeia Eu até trouxe aqui Pra vocês Como é que eu faço Só que vou mostrar Os resultados De como é Primeiro Por que que eu faço isso Esse aqui Já é a aeia que eu faço Com terra Que é pra poder montar os vasos Que eu faço Pra gente usar o outro Hoje eu faço isso aqui Tô usando pra tudo já Porque eu não fico fazendo De uma aeia ou de outra Então eu já fiz uma boa mistura Então eu deixo separado Quando eu vou montar os vasos Eu já faço com isso aqui Isso aqui você pode Se você deixar Passar da medida de umidade Você deixa secar um pouco Porque ela vai ficando Quando ela vai secando Ela vai ficando dura Então não tem pico de cair Mesmo que você venha Com o cimento Depois bem molhado Bem mais líquido Pra poder fazer aquela camada Por baixo Pra ficar bem forte Ela não chega a molhar O suficiente Pra poder Ela puxa bem essa água Então o cimento seca Bem rápido em cima dela Já não acontece Que a aeia é comum A aeia é comum Mesmo ela estando mais seca Com um pouco de umidade Que a gente faz Com a massa da aeia com terra Você botou a mão Ela quebra Então você monta Ela molhou um pouquinho Ela desmonta Porque ela não tem Substância assim Nada que possa dar Uma liga nela Esse torrão aqui Tá semi úmido Você já deve mexer nele Esse aqui não Só pra vocês verem Como é que fica Não adianta Mesmo esse aqui Vocês veem a diferença Mesmo tamanho Então Vocês podem ver Que a aeia comum Ela dá pra fazer vaso Também Não vou falar pra vocês Que não dá Mas no começo Eu fiz muito vaso Pra essa aeia aqui Mas é o que eu tô falando Pra vocês Tem que Fazer ela Bem bastante Não muito molhada Fazer Sistema de bolha Pra tirar o ar Pra não cair Tem que ser rápido Esse aqui não Você pode demorar Fazer Não quebra Pra quebrar É duro Tá vendo Então Quando a gente vai fazer Vaso maior Você deixa secar Um pouquinho a aeia Essa aeia com terra Que vocês fazem Os vasos tranquilamente Não tem problema De cair De perder Não tem nada Ok Aí eu vou falar pra vocês Como é que eu faço a aeia O que que eu pego Isso aqui é uma medida Padrão É um copo de 700ml Só não encher até a boca Pra não derramar Mas eu tenho como base Uma vasilha qualquer Que vocês possam medir Eu ponho uma vasilha Cheia de aeia comum Igual essa Que vocês viram aqui Igual essa Entendeu Coloco De 20 a 30% De terra Isso aqui é terra Gente ó É que tá peneada É terra de barranco Nessa aqui Se eu molhar aqui Ela vira uma lama Terra pura de barranco Entendeu Que vai dar isso aqui ó Ela misturada Depois de molhada E você misturar Ela vai dar Essa massa aqui ó Olha como ela fica Já pegajosa ó Deixa eu tirar Pra vocês verem aqui ó Olha como ela fica Bem pegajosa ó Tá vendo Então essa aqui É o ideal Pra você pegar E fazer seus vasos De qualquer um Qualquer forma Tamoio, jeito Não digo Os vasos tem curva Muito acentuada Embaixo né Aquelas curvas bem Aberta né Bem fechada Quer dizer Embaixo Nem vaso bola Assim que É mesmo assim Melhor usar isso aqui Do que a e Ou de outra forma Usando certas técnicas Corretas Você consegue fazer Normal também Não tem problema Não cai De jeito nenhum É muito difícil cair Só se o vaso For muito fino mesmo Ou alguma coisa Estiver errado Mas se acertar Certinho Não tem problema Não pode assim Molhar muito E deixar secar um pouco Não falo né Se secar muito Fica ruim também Então é uma questão Já de jeito né De experiência Mas é assim ó É uma coisa básica O pessoal não explica Direito a história Da Zaire aí O pessoal não fala Que eu pego a lei do quintal Outro fala Que eu pego a terra do quintal Outro fala Que eu pego a terra do quintal Aí é fácil né O pessoal quer fazer em casa Não tem terra Não tem quintal Pra pegar terra Não tem Então Não tem jeito Então eu dou uma explicação aqui Que você pode fazer De qualquer lugar Vai Uma casa de maria teatro De construção Com um saquinho de terra Aí é média Um saquinho de terra Peneia ela Vai em qualquer lugar De barranco Que você ache um pedacinho De terra Qualquer E pega um saquinho De terra Isso aqui não usa muito Entendeu Pega um saquinho de terra Você consegue em qualquer canto Isso aí É terra de barranco Qualquer terreno Tem Entendeu Ou em própria casa Que ela estiver No quintal E vocês misturam Depois só Salvar né Salva a terra Guarda ela num canto Pra usar depois de novo Não faça essa terra Essa mistura de terra E aí Pra fazer a massa A massa Vocês podem fazer Só Da areia Entendeu Peneirada Vocês fazem A proporção Que vocês sabem De um por Dois por um Entendeu E Normal A massa do cimento Vocês podem fazer Com a areia comum Agora A base dela Faça com essa areia Com terra aqui Que vocês não vai perder O trabalho Entendeu Meus vídeos Mostra aí Como é fácil Fazer vaso grande Ultimamente eu vou fazer Só vaso grande Pra mostrar pra vocês Né Porque os vasos pequenos É fácil Fazer Entendeu Eu tô Criando mais vasos Aí Pra ensinar vocês Direito Entendeu Porque o pessoal Vê lá Muita coisa Né Tem hora que vai fazer Não consegue Não consegue Ninguém explica Direito Entendeu Eu tô fazendo Esse vídeo Também pra tirar Essas dúvidas Porque Na areia pura Sim Dá pra fazer Mas é complicado Porque tem hora Molha muito E desaba Isso vai ser O que não acontece Com essa aqui Toda vez que vocês Foram montar O molde de areia Com o molde De cimento Né Que vocês vão fazer Depois o cimento E fazer E jogar em cima Deixa um espaço De um dedo Dois dedos De terra Embaixo Na base Como vocês Vê no meu vídeo No meu vídeo Sempre tem o vaso E depois tem uma parte De terra Embaixo Que é isso aqui Né Que aí é com terra Embaixo sim Porque Aquela terra Que tá embaixo Ela chupa Toda a umidade Porque o vaso é grande Então você tem que Colocar bastante cimento Então é bastante umidade É diferente De um pequenininho Que rapidinho Você faz Não precisa Entendeu Quando eu faço Pequenininho assim Um vasinho de suculenta Essas coisas assim Não coloco nada Só põe o líquido Assim já vou vir Já acabou Tá pronto o vaso Entendeu Não dá tempo Nem de molhar Agora Vaso grande Tem que fazer assim Senão vocês não conseguem Fazer o vaso Pra quem gosta De fazer em casa Ou até pra vermelho Tem que tomar Esses cuidadinhos Entendeu E vaso grande Colocar tela Colocar Ayame Também pra não quebrar Principalmente tela Fibra de vidro É muito boa Pra você colocar Tudo bem Então é isso Que eu queria passar Pra vocês hoje Um vídeo curto Mas é um vídeo Que eu queria esclarecer Essa história da terra Da E Como vocês podem usar Terra pura Também se vocês quiserem fazer Não tem nada de errado Assim é cada um Pro seu jeito Mas aqui eu tento mostrar Uma opção Que você consegue Na cidade Lugares fáceis Qualquer lugar Tem A E Qualquer cantinho Você acha também A E jogada Terra Você acha Qualquer barranco É só você tirar A parte de cima Você cava um pouquinho Qualquer barranco Que você achar Com o mato Cava a parte do mato Assim Cava um pouco pra baixo E arranca a terra De lá de baixo Porque a terra Tá limpa E não precisa muito Deixa ela secar E peneia ela Fica aqui Só vocês misturarem Põe certinho Molhar Fica show de bola Pra fazer os vasos Tudo bem gente Então se gostar Do vídeo Não esqueça Deixa o like Pra ajudar Porque senão O Youtube Não divulga O nosso trabalho Tá difícil Porque o pessoal Não visualiza Também Tá muito Porque o Youtube Não manda pra ninguém Como é que o pessoal Vai ver Deixa o like Já entra no canal Deixando aquele like Da hora Pra ajudar Porque não adianta Senão a gente não vai Daqui a pouco Não tem como Vai fazer vídeo A gente quer Passar as ideias Da gente As coisas Que a gente gosta De fazer Pra tentar ajudar As pessoas também Mas é isso aí Siga a gente Lá no Instagram Lá também Porque a gente coloca Muitas prévias Dos vídeos Que vai ser posto Ou outros trabalhos A gente coloca lá também Entendeu Também outros tipos De serviço também A gente coloca Porque a gente gosta Eu gosto de artesanato Como eu já falei E eu acho legal Também mostrar Para as pessoas Porque a ideia De fazer Pode ser igual Para todo mundo Mas cada um Faz de uma forma Ou explica De uma forma Que talvez ajude Um mas não ajude Outro E assim vai Tem alguns que aprendem Com um Aprendem com o outro Por isso que o legal É que todo mundo Estar se unido Procurando Se ajudando E tentar passar As ideias Que ajudam Muita gente Quantas coisas Eu já aprendi No Youtube Entendeu Me aprimorei também Por isso que eu não sabia De algum detalhe Sempre que alguém Falou alguma coisa Eu já aprendi A gente caia Esse com modelador Assim Ou modelador fixo Também é fácil 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 Entendeu É só começar A ter paciência Entendeu Eu acho que Aí consegue Fazer um serviço Legal Entendeu Então Agradeço A todos Que estão aí Que participam No canal Que veio No canal Né Espero Que quanto mais Juntar Você quer A nossa família De artesanato Eu acho legal Né E que Deus abençoe A todos aí Muito obrigado Por seguir A gente No canal Até mais